Música Eu viajo nela, continuando com ela Aonde eu cheiro, não tem jeito, avançar pra acabar Eu viajo nela, continuando com ela Aonde eu cheiro, não tem jeito, eu vou sair do chão, eu vou sair do chão Música Eu viajo nela, continuando com ela Eu viajo nela, continuando com ela